Fala curioso da Nova Marcenaria, meu nome é Levi Donizete, sou de design de interiores e faz seis meses mais ou menos que eu estou no curso e assim, eu posso me considerar hoje como marceneiro e projetista de imóveis planejados. No início eu já fazia projetos de interiores, tinha alguns vícios que eu tive que desaprender para aprender com a metodologia do curso, porque o curso do Lucas é muito objetivo e é direto, então teve umas coisas que eu tive que reaprender, mas assim, o curso em si é espetáculo. Eu entrei no curso, na verdade antes de entrar no curso, eu assisti vários vídeos do Lucas via lives e tudo, mas teve um live em específico que eu assisti dele, que ele dava uma dica de você usar uma chapa de MDF e fazer quatro meses para vender para assim, assim, ele deu praticamente o PDF, né? E aí eu peguei o rapaz que sabe, eu vou pegar esse PDF aí e vou fazer, vou fazer essas mesmas, vou vender as mesmas e vou comprar o curso. Dito e feito, assim, o que é que foi? Antes de eu entrar no curso, ele já tinha me ensinado a ir na marcenaria, fazer plano de corte e montar, né? E a atenção dele foi espetacular, ele é muito atencioso, eu nem era aluno e ele me dava uma boa atenção e eu fiquei pensando, pô, o cara não é nem meu professor, assim, eu nem estou no curso ainda e o cara já está me dando essa atenção toda, imagina quando eu for do curso, né? Então, assim, ele ensina esse processo todinho de você conversar com o cliente, ir na madeireira, fazer o plano de corte, comprar e tudo, 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 do início até o fim, né? E, assim, pra quem tem computador, pra quem não tem, ele ensina tudo, né? E o que é que acontece? Quando eu vi ele ensinando esse passo a passo, eu pensei, meu amigo, é isso que eu tenho que fazer. Hoje em dia, a demanda de projetos aumentou, né? Claro, mas eu comecei com coisas simples, prateleira, nicho e as mesas, né? Eu só tinha uma parafusadeira e fui fazendo. É forma pequena, monta ali, desmonta ali, tira um parafuso, bota uma corrediça, coisa simples, e foi espetacular. O Lucas, ele é um cara que, ele é muito visionário e, assim, a turma, né, que ele tá formando, a comunidade que ele tá formando é um espetáculo. O pessoal do grupo são, assim, já tá sendo família, né? E cada um ajudando o outro. E é isso, assim, o que é que aconteceu? Eu saí de uma ideia, né, de interiores, mais ou menos, e tô de fundo. Fundo, fundo, bati a cabeça mesmo na marcenaria, porque é isso mesmo, e tá dando muito certo e acabei de chegar num cliente. E, assim, é correria, né? Se você quer entrar na marcenaria, só precisa ter vontade. É isso, valeu!